Isso aí torcedor, eu sou o Carta aqui do Carta na Rede, se você não é inscrito, se inscreve aí para fortalecer e o seu dedo no like. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as mudanças na base no Palmeiras, isso é muito importante para o futuro do time, jogadores que estão sendo tudo jogados para outros times e também reforço que a Puma contratou para o lançamento da nova camisa do Verdão. Bom, já é agora, aqui na frente dessa semana, hein? Carta na Rede, muito mais que 90 minutos, rapaziada, bora lá, roda a vinheta! Salve, salve família palmeirense, como vocês estão? Eu estou ótimo, é isso aí, valeu mesmo pela presença de todos. Nessa segunda-feira a gente tem Palmeiras e Atlético Goianiense, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro e para vocês assistirem da melhor forma, aqui embaixo a Connect Plus, chamo o Richard e falo com ele, ótimos preços, canais liberados, tudo, tudo, tudo da melhor forma. 3 mil filmes, mais de 2 mil séries, cara, é show de bola, os melhores canais esportivos, o melhor preço do mercado, fechou? Família, é o seguinte, a gente tem o Palmeiras emprestando diversos jogadores, emprestando, né? E também jogadores desligando do Palmeiras, porque a rapaziada está atingindo os 20 anos de idade. E aí eles não podem atuar mais pela base do Verdão, né? E é aquilo, é a geração 2 mil, o rapaz nasceu em 2 mil e agora está completando 20 anos. E aí tem alguns jogadores da base que já subiram, como o PK, Menino, Verão, Renan, uma galera aí que já está atuando. Como exemplo, o Renan, rapaz de 18, 19 anos, já praticamente aí lutando pela titularidade do Palmeiras, hora joga de zagueiro, hora joga de lateral esquerdo, calma, calma, Renan, tudo na sua hora, tudo na sua hora, brother. Você vai ter sua melhor chance ainda, mas está entrando, está funcionando. Nessa rodagem que o Palmeiras está fazendo, ele está jogando mais. O cara já também já jogou de ponta, já fez de tudo no Palmeiras, fez de tudo. Assim que eu gosto. Comer grama, é novo, está jogando em um monte de posição, está fazendo tudo o que pode para aí mostrar para o Abel que ele precisa ficar no Palmeiras, que ele pode ficar no Palmeiras e que ele tem aí habilidade para isso, para representar o manto ao Viverde. E nisso daí, como eu falei, os jogadores estão saindo do Palmeiras, jogador para o Botafogo, jogador para o Vitória, jogador para o Esporte. São jogadores que a gente vê que na base foram até campeões, conseguiram ganhar alguma coisa. algum ou outro aí demonstrou alguma coisa, só que o Palmeiras não vai firmar se não tiver certeza da habilidade, da qualidade do garoto. Isso daí é super normal, gente. Se você tem aí no elenco da base, vamos supor, 50 moleques, 50 jogadores, você não consegue aproveitar os 50, né? Às vezes a gente vê um cara que um brother lá está jogando, está vindo bem, só que a gente não vê o treino dele, a gente não vê todas as partidas. É difícil acompanhar todas as partidas da base. Eu vou falar a verdade, eu não consigo acompanhar tudo, sendo bem claro para vocês. Só que isso daí, quem está lá dentro, o Abel, a rapaziada que cuida também dos jovens, eles estão analisando sempre. Eles conseguem falar, o Aníbal dá para aproveitar, o Gabriel Verão dá para aproveitar, o menino dá para aproveitar, o Renan dá, aqueles ali já não dá. Então vamos fazer o quê? Vamos tentar negociar a rapaziada, tá? Palmeiras tem jogadores que estavam emprestados, que estão retornando e por causa da idade não conseguem. Então por isso que a rapaziada está saindo. Faz parte do ciclo do futebol, isso daí acontece muito na categoria de base, né? É que hoje, apesar que, como eu falo, a gente não consegue acompanhar tudo, mas a gente tem mais informação. E tem sites, tem mídias que cuidam somente disso. E eles falam, ó, esse poderia ter aproveitado mais, esse não, esse já não vai. Isso daí faz parte, né? Não tem jeito. O futebol é assim, rapaziada. O que vocês acham? Pessoal, e como vocês sabem, essa semana aí já deve ter o lançamento da camisa do Palmeiras. Sempre é um lançamento muito esperado. Aí a gente se recorda muito bem em 2019, no início da Puma, né? E como a Puma, ela fez um lançamento ali na virada do ano, a meia-noite já colocou o vídeo do Palmeiras. Aí depois, em 2020, ele também já fez um grande vídeo que chamou aquele rapper. Então, rapper, né? Aquele rapper. Então, a gente sempre fica aguardando uma coisa muito boa. E agora a Puma fez uma contratação, chamou um reforço, chamou o Ricardo Jones. O cara, ele já ganhou o prêmio em Cannes, ganhou o prêmio por diversas publicidades, trabalhou na Netflix, na Nike, na Apple. E é o cara que vai trabalhar no lançamento desse novo uniforme do Palmeiras. Eu espero que não seja mais um daqueles engomadinhos que chegue com alguma coisa muito engravatado. Não, que seja alguém que siga a linha que o Palmeiras está fazendo, a linha que a Puma está seguindo nesses últimos lançamentos, né? A camisa que ainda não foi vazada, vazaram diversas fotos, mas é tudo fake. Aquela que só tem o P, colocaram a Cruz da Savoia, colocaram um monte de coisa. Mas é designer, né, cara? Essa ideia é super fácil. Você baixa um programinha, em 10 minutos você monta alguma coisa. E o cara que é bão, bão mesmo, aí tem diversas ideias. Tem um monte de gente que trabalha nisso, né? E muita gente faz para mandar para a Puma, né, gente? Fala assim, ó. Ó, Puma, seria legal ser assim. Ó, Puma, seria legal ser assim. Muita gente ainda ficou com o pé atrás. Eu me lembro dessa camisa mesmo aqui, a camisa 3 de 2020. Foi uma camisa que as pessoas falavam, Ih, está muito escuro. Essa cor aí está parecendo preto. E preto acaba lembrando o time do Corinthians, que é preto e branco. Então não é legal. E quando você pega para ver, realmente é um verde mais escuro. Não é preto, né? Então tem muito disso daí. Acaba tendo essa diferença de alguma camisa uma para a outra. Eu, particularmente, né, eu fico meio dividido, porque eu gosto de palpitar muito quando eu pego a camisa na mão, quando eu vejo. Quando eu consigo ver, ó, vai ser isso daí, legal pra caramba. E esses lançamentos vocês encontram na Porcolândia, aqui embaixo, ó, onde tem essa camisa que eu comprei lá, que está toda autografada pelo time do Palmeiras, na Porcolândia, link aqui embaixo na descrição. E eles fazem deca vezes. Então, cara, assim que sair, já vai lá e garante sua camisa. Porque essas camisas campeãs, principalmente porque a Puma e o Palmeiras, estão pretendendo lançar essa camisa para a final da Copa do Brasil, no jogo contra o Grêmio. E eu já falei isso pra vocês. Palmeirense é supersticioso. Se ganhar, vai lá. Ah, essa camisa já deu sorte. Se perder, pô, perdeu por causa da camisa. A gente já viu diversas vezes que o time do Palmeiras teve camisas, né, que o pessoal falou que era camisa da Zika. Isso até o Marcos. O Marcos, ele tinha aquela camisa, se eu não me engano, aquela vinho da Fiat, lindíssima. Só que aí, acho que ele teve três derrotas que ele falou, essa camisa é zicada aí, vamos trocar. Tem até vídeo dele explicando isso. Beleza, família? Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Se inscrevam no canal. Tenho certeza que você vai dar essa moral. Fortalece com aquele like maroto. Comenta aqui embaixo o que você espera desse lançamento da Puma. E é hora de vocês garantirem a camisa. Footquadro aqui, ó. Arroba Footquadro no Instagram. Sempre trazendo os melhores quadros. E o preço é bom, gente. O preço é bom. Vai lá, conversa com os caras que é show de bola. E agora, mais dois vídeos pra vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tamo junto. E falow.